Eu acho que é necessário a gente passar por alguma coisa desse tipo. Para que a gente possa dar um aluno. É um aprendizado que eu acho que todo ser humano teria pura obrigação passar para mim. Foi uma experiência que eu não vou esquecer nunca na minha vida. Aprender a dar valor a coisas que eu não dava tanto e que representa tanto. A união propriamente dita e praticada não dá boca para fora. O sentimento de irmandade, propriamente dito e não falado. Eu acho que essa é uma das coisas que eu mais aprendi. Porque eu acho que o pior de tudo seria eu voltar para casa sem conseguir concluir o curso. Porque eu sei que eles também estão orando e torcendo muito certão. Lutar cansa. Conquistar alguma coisa gasta energia. Não para não, querido. Não para não porque você está cansado. Eu sei, luta cansa. As lutas minam a nossa energia. Eu sei. Tem hora que você está com vontade de entregar os pontos. Eu sei. Talvez o seu problema é muito maior que você. A tua luta é muito mais forte que a sua, que a sua energia. O seu problema é de uma grandeza que eu não posso nem dimensionar. Apesar de cansado, apesar da fadiga, apesar do trabalho, apesar de toda a luta. Querido, 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 querido. Já cansados, mas ainda perseguidos. Até que eu conquiste a vitória e tenha paz. Porque vai vir tempo de paz. Você não vai viver em luta o tempo todo, não. Continue. Não pare. Siga em frente. A vitória está perto. A vitória vai chegar. A porta vai ser aberta. Inimigos vão cair. E você vai ter paz. Não desanime. Dos teus projetos. Porque teus irmãos não acreditam na tua vitória. Não desanime dos teus projetos. Porque alguém está trazendo palavras para minar a tua energia. Então, acho que a maior pergunta que todo mundo tem que fazer para mim e para qualquer atleta de alto rendimento é como você pensa, como você raciocina. Não é o que você toma. É como ele conduz a vida dele em cima daquilo, em cima daquele propósito, daquele raciocínio, que eu tenho certeza que se eu desse para você. Tudo o suporte. Toda a comida do mundo. Toda a droga do mundo. A melhor academia disponível para você 24 horas. Qualquer aparelho de cardio para você. Se você não tiver psicológico, você não vai ser nada. Não existe vitória. Vitória significa que alguém perdeu e outro ganhou. Quem ganhou? Você. Quem perdeu? A tribulação. Teus adversários. Quem se levantou contra você? Quem ganhou? Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri e hoje estou no curso, olho para trás e vejo que cada dia que eu acordei 5 da manhã para treinar, valeu a pena. Estou aqui, dificuldade foi feita para superar e hoje, a cada dia, supero meus limites. Coloco um limite, supera, arrega a cabeça, pato para outro. O seu azar para mim tem sido isso, superação. Hoje a gente está com um canto d'água, não sabe se vai passar 10 dias ou 1 hora para sair da situação e tomá-lo tudo, mas a gente tem que economizar. Então a gente começa a dar valor, aprende a dar valor às coisas que a gente tem em casa e que não dá. O sertão é isso, superação e dar valor. No caso, isso efetou todas essas dificuldades e a temperatura, a altíssima, a catinga, o curso, a dinâmica do curso, o sono, passou muito sono, muito corre-corre. Mas existe um momento lá que a gente para um pouquinho e começa a pensar em alguém. É, não é só em alguém, é em muitas pessoas. Minha família, sou de Natal, estou longe. A minha mulher, meu filho, meu pai que está doente. Mas eu me apego a uma coisa, quando eu digo que eu quero, me apoiam, todos me apoiam. E só isso me fortalece muito. Mas, particularmente, o que mais me fortalece é quando alguém diz que eu não consigo. Quando alguém diz que eu não vou conseguir, eu vou provar a ele que eu consigo. Então, eu já ouvi. Tu não consegue. E no final, aqueles que acreditavam em mim, vai só confirmar. O que acreditava em mim. E aqueles que duvidaram, vão olhar para mim com outros olhos. E sou capaz. Certão, filho. Certão. E esse silêncio, E até a próxima. E esse silêncio, eu vou salvar. E agora, eu estou morto. E não. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri